Como é possível ser católico e não conhecer Nossa Senhora Aparecida? Ser brasileiro e não conhecer Nossa Mãe Rainha? Mas não se preocupe, venha conosco. Hoje nós vamos realizar o seu sonho ou então matar as suas saudades. A Senhora Aparecida Oh Maria Virgodia Plera Dei Gratia E deixar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.